Brasil Flash TV diretamente do Estado de Holiday com uma personalidade aqui, Cláudia Brasil, boa noite. Boa noite, meu amor, eu estou aqui feliz demais. E aí, fala da Paula Fernandes. Bem, a Paula Fernandes é uma mineirinha maravilhosa, que eu também sou de Minas Gerais, claro. Ah, tá puxando a palinha, que eu já vi. E como eu já tinha um botequim, eu adorava a sofrência da Paula Fernandes. Estou aqui com muito prazer, porque é bom. Michel Swank, parabéns por todo esse show. E aqui estamos com essa personalidade falando da Paula e a Timanxeda maravilhosa. Ah, tá delícia. Continuando assim, a gente vai longe. E esse modelinho? Isso aqui, ó, a gente comprou ali. Delícia. Diretamente pra vocês na Brasil Flash TV. Cláudia Brasil, obrigado Cláudia. Um beijão. Eu é que te agradeço por estar aqui perto de você, porque você é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Não sei o que você Domin定 está aqui, mas é tudo bem o que você começou. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.